Se uma semente for plantada com carinho E regada direitinho Coisas lindas vamos ter Pois dela nasce uma planta tão bonita E quem vê nem acredita Que ela possa sim nascer E todo dia ela é muito bem cuidada Num jardim então regada Não lhe falta bem algum E o seu fruto é muito bom e abundante E uma coisa é importante Ela dá até cem por um E o seu fruto é muito bom e abundante E uma coisa é importante Ela dá até cem por um Sou uma planta no jardim do nosso Deus Sou um dos filhos teus Resgatados lá na cruz E esse Deus tá me cuidando bem de perto E eu, esperto, dou aos pés o meu Jesus Se uma semente for plantada com carinho E regada direitinho Coisas lindas vamos ter Pois dela nasce uma planta tão bonita E quem vê nem acredita Que ela possa sim nascer E todo dia ela é muito bem cuidada No jardim então regada Não lhe falta bem algum E o seu fruto é muito bom e abundante E uma coisa é importante Ela dá até cem por um E o seu fruto é muito bom e abundante E uma coisa é importante Ela dá até cem por um Sou uma planta no jardim do nosso Deus Sou um dos filhos teus Resgatados lá na cruz E esse Deus tá me cuidando bem de perto E eu, muito esperto, dou aos pés o meu Jesus E esse Deus tá me cuidando bem de perto E eu, muito esperto, dou aos pés o meu Jesus Jesus